Like the Hellcat Amém A Paz Senhor Jesus Mais um vídeo aqui cover no canal Lucas Campos Espero que vocês gostem Foi um ano difícil, estamos chegando no finalzinho dele E aqui essa letra fala tudo Nós não vivemos nesse mundo Nós sobrevivemos Foram noites intermináveis Eu sojava Bem no auge Da minha dor nada me consolava Mas eu vi Como a águia Solitária E a sobe De novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma flecha Nenhuma flecha Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar E o poder de Deus E o poder de Deus Tem coisa Tem coisa Tem coisa Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo Nós aprendemos Nós aprendemos E o poder de Deus E a minha fraqueza Se aperfei Se aperfei Tem coisa Tem coisa Tem coisa Chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E com certeza E com certeza Eu e você Sobrevivemos Se gostou Clica Deixa o like Fortifica o canal Que vai ter mais cover Aí pra vocês Paz Senhor Deus abençoe a todos E com certeza